Gols do Fantástico. Atlético Minas Gerais vence Fortaleza e abre vantagem na liderança do Brasileirão. O Flamengo ganhou o jogo contra o Palmeiras por 3 a 1. Veja todos os jogos da rodada do Brasileirão neste domingo, 12. Assista agora em Últimas Notícias. Com dois gols no segundo tempo, o Atlético Minas Gerais venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo. 12, pela vigésima rodada da Série do Brasileirão, na Arena Castelão. O Flamengo bateu o Palmeiras de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vitória do time mineiro, e a derrota do Palmeiras para o Flamengo, o Galo abre sete pontos de vantagem na ponta do campeonato. Veja todos os gols com Tadeu Schmidt no vídeo acima. Outras notícias que podem ser do seu interesse.